Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal pra mais um vídeo e num novo cenário. E aí pessoal, o que vocês acharam desse meu novo cenário? Vocês gostaram desse nicho aqui com os meus cheirosos, dessa luz de fundo? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Pra quem não tá entendendo, eu fiz um vlog, tá? Comprando esses itens aqui pra montar esse meu cenário, tá? Vai amanhã aqui no canal, então aguardem, tá? Amanhã tem esse vlog que eu fui numa loja de decoração aqui de Recife, uma das maiores que tem, pra fazer comprinhas pra montar esse meu cenário aqui, tá? Então aguardem o vlog de amanhã, tá bem bacana. Mas hoje é sábado e como vocês sabem, todo sábado eu mostro aqui pra vocês os mais usados da semana, né? Os favoritos da semana. E gente, essa semana eu usei bastante hidratantes. Coisa que realmente eu não faço com tanta frequência. Eu gosto de ter a pele hidratada? Gosto. Mas eu gosto de passar hidratante? Não. É um saco, eu tenho uma preguiça. Todo dia, quando a gente dormiu, Ai, tenho que passar hidratante, tenho que passar hidratante, aí fica aquele sacrilégio, sabe? Mas enfim. Pra quem me acompanha sabe que eu tô tomando o Ruacutan, né? Que é o tratamento contra espinha. Vou deixar o vídeo aqui. E esse remédio, gente, eu tô tomando há um mês já. Vai fazer um mês que eu tô tomando. E ele tá ressecando a minha pele que vocês não tão tendo noção. A minha pele já era seca. Com esse remédio tá ficando mais seca ainda. Principalmente aqui nas costas, do pescoço pra baixo, sabe? E aqui nos cotovelos e tal. Gente, teve dia que assim que eu saí do banho, minha pele começou a descamar. De tão seco que tava, pra vocês terem noção. Então assim, eu comprei um hidratante, tá? E tô usando os meus hidratantes que eu tenho aqui na minha coleção. Que eu tenho meus hidratantes, né gente? Não tenho coleção de hidratantes. Por quê? Pra melhorar a hidratação da minha pele. Então vamos parar de blá 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 e vamos pro vídeo, né? Porque quando eu começo a falar aqui eu não paro mais. Mas enfim, vou mostrar tudo que eu usei essa semana, tá? Eu usei bastante os lançamentos que eu recebi da L'Occone. Pra testar e fazer resenha pra vocês. Alguns outros perfumes e realmente muitos hidratantes. Vamos lá. Eu usei bastante esse The Girls Rosé da L'Occone. Que é lançamento deles, tá? Que ele é inspirado no Hypnotic Poison. Esse aqui. Confesso a vocês, gente, que eu já tô... Fiquei decepcionado um pouco com ele, tá? Infelizmente. Mas na resenha eu vou falar tudo pra vocês o que eu achei. Ai gente, tô amando essa luz de fundo. Vocês gostaram? Eu amei. Usei também bastante da L'Occone. Esse Life Style Sexy Woman. Que é da L'Occone. Que é inspirado no Scandal. Tá? Esse aqui eu já gostei mais. Mas enfim. Conto pra vocês na resenha, tá? Usei muito... Não muito, mas eu usei essa semana o Peter & Flores da Mahogany. Tá? Juntamente com o hidratante dele, tá? Pra dar uma fixação, uma projeção melhor, tá? Usei bastante esses dois. É maravilhoso esse perfume. A gente tem que fazer uma resenha dele separada pra vocês. Urgente. Porque vocês precisam conhecer. Usei também o meu Sexy Woman Night da Paris Elysée. Que eu amo demais. Meu Deus, que perfumão é esse, gente? Muito bom. Ai, que delícia. Muito bom. Super indico, tá? Usei bastante, gente. Essa duplinha de Decantes. Que é da Guido Decantes, tá? Eu usei muito o Black Sugar junto com o Pink Sugar. Eu usei os dois juntos. Fica uma delícia. Fica o doce cremoso do Pink Sugar com a densidade e a obscuridade do Black Sugar, sabe? Perfeito. E, gente, eu tô amando essas coisinhas assim de Decantes. Porque dura muito, ó. Eu tô usando bastante e ainda tenho um bocado. Eu tô pensando seriamente em, a partir de hoje, tipo... Quando eu quiser algum perfume importado, eu comprar a Decantes e não o frasco do perfume. Tô pensando nisso seriamente. A propósito, tendo cupom de desconto, tá? A gente tem parceria com a Guido Decantes. Vou deixar tudo aqui no box de informações, tá? E pra finalizar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês todos os hidratantes que eu usei, tá? Essa semana. Eu usei esse aqui da Victoria's Secret. O Pro Seduction, né? Da Victoria's Secret. Que é uma delícia esse hidratante. Perfeito. Muito bom. Bem cheiroso, tá? Quando você passa ele, nem precisa de perfume. Usei também bastante esse aqui da Marrogane, que é inspirado no La Vie Belle. Perfeito. Quem tem o La Vie Belle, compre esse e dá 10 borrifadas do La Vie Belle dentro pra você ver que fica delícia. E também eu comprei esse aqui da Neutrodina, que eu tô usando também bastante pra melhorar a hidratação da minha pele. Então, assim, eu usei muitos hidratantes essa semana pra tentar melhorar a minha pele, tá? Porque tá um certão, tá bom? Mas, espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Comenta aqui embaixo qual o seu hidratante favorito e qual foi o perfume que você mais usou essa semana, tá bom? E comenta também se vocês gostaram da iluminação nova, do cenário novo, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E tchau, até o próximo vídeo. Beijo! Beijo!